E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui com a nossa série de The Sims histórias de náufragos Depois de uma longa temporada sem postar vídeos dessa série, enfim, eu todo vídeo tenho pedido desculpas pela temporada sem vídeos Quem não sabe o porquê do meu canal estar sem vídeos, me segue no Twitter, no Facebook, tá? Todos os links estão aí na descrição do vídeo, quem me segue nas redes sociais tá sabendo de tudo, tá? Mas enfim, não vamos voltar nesse assunto, porque todo vídeo eu fico pedindo desculpas e não adianta Eu tenho um motivo e por isso que o canal está sem vídeos Bom, enfim galera, vamos voltar aqui Aconteceu que no vídeo passado ela tinha que ir para o Luau, tá? Vou deixar o link do vídeo passado aí na descrição pra que vocês possam assistir e relembrar o ponto que a gente parou Só que eu acho que eu devo ter gravado e eu não sei o que aconteceu, acho que eu perdi o vídeo, eu apaguei por engano Enfim, eu já fiz os objetivos que tinha que fazer nesse capítulo aqui, que seria o capítulo 19 E eu não sei, bom, mas enfim, eu vou dar uma relembrada aqui pra vocês Basicamente, ela tinha que ir para o Luau, tá? Então, ó, vamos aqui, ó Hora do Luau é o nome do capítulo, tá bom? Então ela tinha que vir pra aqui, pra esse lugar, né? Beber água, né? Do vulcão, aqui a água do vulcão, ó, quer ver? Vamos acender aqui a fogueira Vamos dar uma repassada Mais ou menos Pra vocês Saberem o que aconteceu, tá? Ela vai acender a fogueira Vamos ver aqui Acende, meu filho E ela vai beber o suco vulcânico Ela tá cansadíssima Ó lá Nisso, isso aqui tava chapado de gente Agora tá sem ninguém Mas enfim Bastante quente Ela tomou o suco vulcânico Depois, o próximo objetivo dela era passar por debaixo desse negocinho aqui, ó É a dança do lambo Então ela vai fazer novamente aqui só pra vocês verem Antes que ela caia, porque ela tá morrendo de sono Vamos lá Dessa vez não deu certo Mas da primeira vez ela conseguiu sem derrubar esse trequinho Ok O terceiro objetivo era andar sobre a carvão em brasa aqui, né? Deixa eu ver aqui Chutar sujeira? Não Vem aí É andar sobre Ó os bichinhos, tá tudo dormindo Ó lá É muito quente, mano Muito quente Vai andar Anda Cai não Ela não tá conseguindo agora Mas enfim Agora Abrindo aqui o nosso O nosso diário, né? Da hora do Luau Então o que aconteceu, né? Lá estava a colo Acho que um beijo seria uma ótima numa festa movida a batuque Eu tentei roubar um beijo do acolo Mas a colo não está facilitando, né? Eu faria o que eu pudesse para impressionar a colo Beber água do vulcão pela primeira vez Parecia gargarejar com lava Foi gostoso Mas foi gostoso Hora do lambo Como faço isso? Vamos dizer que me saí atleticamente bem no lambo Não quebrei nenhum osso Bons tempos Conversar sobre me remexer o carvão A colo queria me fazer andar sobre o carvão quente Por diversão Sim, acabei de andar sobre brasas Sou uma espécie de andareiro de fogo Nem posso acreditar que fiz isso Andar sobre o carvão em brasas é algo que nunca teria coragem de fazer em casa Hora de tentar novamente A colo e eu trocamos nosso primeiro beijo Mudança na vida Nunca mais quero beijar outro alguém Não resta dúvida que estou amando profundamente Então aconteceu isso, galera Ela conseguiu o primeiro beijo com o acolo Nesse capítulo aqui que eu perdi, tá? Então vamos dar continuidade a partir daqui O próximo objetivo é voltar para casa Tá bom, vamos voltar para casa dormir Porque ela está muito cansada Vai, minha filha Tchau Lar do Cilar Aqui é o meu lar agora Ou o lar está na cidade Perto de acolo me sinto Mais no lar do que em qualquer outro lugar Estou muito cansada para pensar nisso hoje Ok Então vamos partir para casa Subir aqui a ladeirinha Tá parecendo Já o arc Vamos dormir de pijama Aliás, ela já está de pijama Bora lá, minha filha Dorme aí Não é aí não, cara É na cama Dormir na cama Opa, opa, opa Capítulo 20 É melhor eu dizer ao acolo Que vou ficar Que vou ficar Usar as roupas informais Ok Só que eu quero tomar um banho primeiro Deixa eu ver aqui Como é que ela está Ela precisa de ir ao banheiro Vai no banheiro, mano Ela tem que tomar banho Vamos nadar para tomar um banho aqui Rapidão Olha lá A higiene aumentando Ok Beleza Ok Então agora a gente tem que dizer para o acolo Fazer as bases com o acolo E aonde está o acolo? Será que ela pode ligar para ele? Ela tem uma concha, o telefone Ligar para um sim Vamos ver se a gente consegue chamar ele aqui Ligar para um sim Acolo Não há rio Acolo Oi Essa é a secretária eletrônica De acolo Não estou em casa agora Então tente ligar de novo mais tarde Obrigada Ok Beleza O que ele quer? Arrumado Muito bem Vamos ver se a gente encontra o acolo Vamos lá aqui Rapidinho Miro ao porto da vila Não sei Se ela vai conseguir encontrar ele agora Mas vamos lá Vamos botar nossas roupas informais aqui Bonitinha E vamos tentar achar o acolo por aqui Quem é esse? É o Arrayo Alguém viu o acolo por aí? Nanihi Vou correr aqui Vem cá Nanihi Nanihi Cadê ela? Nanihi está vindo falar com ela Bom dia Lucrécia Nanihi Você viu o acolo? Não Não vi Algo errado? A colo fugiu do luau da noite passada A colo estava triste Porque eu planejava ir embora Papai foi chamado por causa de alguma coisa Se a colo estivesse realmente angustiado Bem, papai foi a selva Ok Se ele foi a selva Então vamos ver se a gente consegue ir a selva por aqui E para a lula lual Não 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 Ai, apertei errado Droga Ok, beleza Voltamos aqui agora Vamos ver se a gente consegue ir pelo mapa Porque é muito mais simples Vamos para a selva Deixa eu ver Cruzilhada Santuário Deixa eu ver Termas Selva Olha o acolo ali Gente Vamos falar com ele Conversar Conversar com o acolo Vamos lá Não se aproxime Lucrece Estou amaldiçoado pelo vulcão Vim aqui para morrer sozinha e proteger a vila Tarde demais A maldição já se espalhou pela vila É verdade Ouça a ira do vulcão Temos de fugir A colo está com a maldição Não Nós já vimos isso antes Ih caraca Ferrou hein E agora? Eu também Isso não é uma maldição É só uma doença É a maldição Eu sei porque Eu trouxe isso para a antiga vila Peguei o ídolo Eu não pretendia fazê-lo E quando ele soltou a fumaça amarela Eu atirei na mata Aí a maldição apareceu A culpa é todinha minha Oh meu Deus Mas não é maldição O ídolo jogou fumaça em mim Quando o achei também Mas eu me curei com medicamentos Não blasfeme E não encoste em a colo Ou você também será amaldiçoada com certeza Não Não serei chefe E provarei isso Só há uma maneira de provar Vai minha filha O que que tem que fazer? Beijar Beijar Beijar, 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 beijar Beijar romântico Ano Beijar romântico Beijar romântico kalkucou ? Beijar romântico Beijo E mais 에요 Web Fe Ficou Você irritou o vulcão. Não, não irritei. Olhe para mim. A maldição não afeta você. Como pode ser isso? Eu não disse. É só uma doença. Eu ative e curei com remédio. Agora estou imune. Estamos salvos? Divida o remédio com a vila. Eu dividiria, mas acabou. E eu não sei como fazer mais. Então, maldição ou doença, tanto faz. Temos de fugir e deixar a colo. E os outros aqui para morrer. Não. Eu posso trazer mais remédios se retornar a minha gente. Minha jangada está quase pronta. É um longo caminho, Lucrécia. Essa maldição ou doença mata em alguns dias. Você não retornará a tempo de salvar ninguém. Tenho que tentar. Desculpe ter magoado você, a colo. Mudei de ideia. Não estou indo embora. Quero ficar com você. Você me faz sentir muito feliz, Lucrécia. Eu serei forte. Eu esperarei por você. Ah, que amor. Eita, mãe. Cadê? O bicho está doente. Olha a lava do vulcão ali. Beleza. O próximo objetivo é armar a vela. Mas isso vai ficar para o próximo episódio, galera. Por hoje. Nós vamos pausar aqui. E no próximo episódio, se Deus quiser, a gente continua. Ok? Um super beijo para vocês. E não se esqueçam. Deixe aquele like maroto. Faça comentários. E compartilhe o vídeo nas redes sociais. Ok? Fui! Fui! Fui!